João, como está por isso? Está bem muito bem. Somos os maiores. Somos a melhor marcha de Lisboa. Este ano não vai dar? Esperemos que sim. Não é, Jorge? Vamos ganhar? Um bocadinho. É sempre aquela sensação. Não. 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 Não é, não. É mentira. Vamos. Vamos. Vamos lá, aqui, todos. Vamos lá, aqui, todos. Boa noite. Está a correr otimamente bem! Sim, claro que sim! Ai obrigada, obrigada, obrigada! É, não põe-nos desculpem nada! Está a magoar! É sim!